Olá pessoal, meu nome é Gregory Carneiro, sou professor de filosofia e este é o quarto vídeo de uma série de vídeos que eu estou produzindo para os meus alunos em possibilidade de ter aula presencial sobre filosofia voltada para o ensino médio. Antes de iniciar o nosso tema, que hoje é para lá de interessante, Helmy é um dos meus filósofos favoritos, eu queria agradecer as pessoas que fizeram comentários, fizeram sugestões, em especial aqueles que me deram um toque sobre o áudio, realmente o áudio estava fora, eu já ressaltei isso em outros vídeos, mas não custa nada lembrar de novo, eu sou um completo amador nisso, eu estou aprendendo, então eu agradeço demais aqueles comentários, eu espero que do terceiro vídeo em diante o som tenha uma melhoria razoável, eu pretendo eliminar todos os problemas, é o meu objetivo, mas se tiver algum problema é só avisar, você pode falar, não professor, pelo celular está ruim, eu só consigo escutar direito no computador, ou o contrário, eu só consigo escutar com fone de ouvido, vocês podem avisar para mim, que eu vou dar um jeito, a intenção é melhorar, eu estou aprendendo. Fizeram outro comentário sobre o ritmo, o ritmo das aulas, um aluno chegou a questionar assim, a aula está um pouco travada, primeiro e meu segundo vídeo realmente tem um pouco da estranheza, de você ter que falar para uma câmera, eu e você tem que buscar recursos mentais para tentar, eu estou falando com alunos aqui, mas na realidade eu estou falando para uma câmera e uma tela de computador, então aos poucos eu estou me acostumando, eu acho. Sobre isso ainda, a questão do ritmo das aulas, vocês têm que ter em mente que as nossas primeiras aulas, elas foram aulas gerais, introdutórias, do nível mais básico possível. A filosofia, ela pode ser tão complicada, tão complicada como qualquer assunto de matemática que você vai ver apenas no doutorado de matemática ou passando vida pesquisando. Então eu quero manter um ritmo compreensivo para todo mundo, não só para uma ou outra pessoa, eu quero que todo mundo entenda o que eu tenho para falar aqui. Então se eu tiver que ir devagar, se eu tiver que parar e dar exemplos, para tentar deixar o mais claro possível, eu vou fazer. Vocês vão acompanhar comigo, a gente não está nem 10% do caminho, que o que agora parece defeito, depois vai se tornar uma virtude, não vai ser muito difícil ver isso. O caso de hoje, talvez seja um bom exemplo disso, porque se a gente não parar para, digamos, remoer as ideias do Hume, que às vezes soam estranhas, você pode ter problemas. Porque o Hume, como qualquer cético, a gente vai entender o que é ceticismo, como qualquer cético, ele questiona coisas muito básicas. Então se a gente não parar para pensar sobre o assunto, vai ficar difícil. Apenas uma palavrinha sobre o Hume, a pessoa do Hume, o contexto do Hume. Hume é um filósofo inglês. E se a gente puxar da memória das aulas passadas, e quem não assistiu as aulas passadas, por favor volte, a gente vai lembrar que Hume é um filósofo iluminista. Iluminista. Que é um período intelectual, uma época de desenvolvimento intelectual, não só filosófico, que a gente posiciona dentro da filosofia moderna. Isso aqui, esse contexto geral, como eu avisei na aula sobre os períodos da filosofia, já ajudam a gente a antecipar o tipo de coisa que o Hume vai fazer. Hume não é preocupado, como os filósofos medievais eram, com a relação do homem com Deus, com o que Deus acha bom, o que Deus acha certo, o que Deus permite o homem conhecer. Hume é um filósofo que pensa a filosofia, o conhecimento do homem, a ética humana, em termos das faculdades humanas, do que o homem pode fazer. De uma maneira peculiar, mas o contexto geral é esse. Então, isso já vai ajudar a gente demais. Hoje, a gente vai pensar especialmente na epistemologia. Eu já mencionei epistemologia também, mas não custa lembrar. Epistemologia é a área da filosofia que cuida do conhecimento. Então, tudo que tem relação com o conhecimento, como a gente adquire conhecimento, que tipo de conhecimento, o que é possível conhecer, o que é um conhecimento legítimo de verdade, o que é um conhecimento, o que é a verdade em si, esse é o tipo de pergunta que a epistemologia trata em geral. E o Hume tem ideias interessantes sobre isso. A gente tem que pensar, pensando agora um pouco na história do conhecimento, não só da filosofia do conhecimento na época do Hume. Hume era um filósofo que nasceu e desenvolveu a sua filosofia quando a física do Isaac Newton, talvez um dos intelectuais e dos cientistas mais promissores da história da humanidade, A física newtoniana, a física de Isaac Newton, já tinha se estabelecido como um parâmetro de conhecimento seguro, um parâmetro do que é uma certeza de fato. Isso é importante ter em mente. O conhecimento científico ligado à física de Newton era dado como certo, era dado como o tipo de certeza que a gente pode dizer absoluto e o tipo de explicação, eu devo dizer aqui, digamos, a gente pode ligar isso, o tipo de conhecimento ligado à ciência era o que dominava a época de Hume. Então, isso aqui era incorporado dentro da física do Isaac Newton. Assim, isso não deve ser surpresa para qualquer aluno do ensino médio, porque até hoje a física do Isaac Newton, a física newtoniana, é uma física padrão. A gente estuda as três leis da física do Newton, é padrão em todas as escolas do mundo. Todo mundo que sabe alguma coisa de física, de explicação sobre o que acontece na natureza, fora, a gente tem que estudar Isaac Newton. A questão era que o Hume, ele não era um entusiasta desse tipo de abordagem, e ele tinha um motivo bem particular para isso. Vocês devem associar a história do Newton com essa foto. Essa foto aqui, ela diz muito sobre essa história que, na verdade, muitos questionam se ela é de fato verdadeira, mas uma maçã cai na cabeça do Isaac Newton, que aqui está nessa figurinha, e ele tem uma certa ideia sobre como as coisas acontecem no universo em geral. Aí ele faz as leis da gravitação, lei da inércia, e essas leis que vocês estão cansados de conhecer. Por que que isso é importante? Porque a maneira como o Isaac Newton primeiro desenvolve as suas ideias tem muito a ver com o tipo de coisa que o Hume diz sobre o conhecimento. O Hume, ele é o tipo de filósofo que, como o nome diz, ele é empirista. o que que é o empirismo? O empirismo é um tipo de teoria do conhecimento ou uma posição epistemológica, guardem isso, uma posição epistemológica que diz que todo conhecimento vem vem da experiência. Isso quer dizer, pessoal, que o homem, quando nasce, guardem esse termo porque esse termo acabou sendo cunhado para muitas coisas. O ser humano, quando nasce, ele é uma tábula rasa. Muitas vezes, isso aqui é traduzido como folha em branco. O homem é uma folha em branco que a experiência vai preenchendo. A gente nasce sem ideia alguma e a gente vai aprendendo as coisas, olhando, a gente vai aprendendo ouvindo, a gente vai aprendendo do que a mãe, a mãe da gente fala para a gente, mas sem a experiência, o homem não conhece nada. isso é uma posição de um empirista. Certo? Essa posição ela é digamos confrontada com o racionalismo. O racionalismo de uma maneira geral diz que o homem nem todo conhecimento, veja bem, o racionalista ele não nega que a gente pode ganhar conhecimento pela experiência, mas o conhecimento verdadeiro, o conhecimento certo, ele vem da razão. Da razão. A gente não precisa ir muito longe para entender o racionalismo. Por quê? porque nas aulas passadas a gente viu um racionalista talvez um dos mais radicais de todos, que é precisamente o René Descartes. Vocês devem lembrar que o Descartes ele não queria nada quando ele começou a pensar no discurso sobre o método, sobre um tipo de conhecimento certo, ele queria um conhecimento certo, ele automaticamente dispensou tudo que tinha relação com a experiência. Por quê? Porque ele falava não, eu já me enganei antes sobre as coisas que eu achava que eu tinha visto, as coisas que eu achava que eu tinha escutado, então eu não posso confiar nesse tipo de conhecimento, eu tenho que recorrer às minhas ideias, eu tenho que recorrer a razão. O Hilme, ele tem alguns argumentos para dizer que esse conhecimento aqui, dito racional e que Descartes fala que é certo, sequer existe. Em particular, pessoal, ele diz que essas ideias científicas aqui também, as ideias da ciência newtoniana, elas também não podem ser tão certas, tão corretas como o pessoal da ciência, os cientistas da época diziam ser. A gente tem que entender aqui que tipo de coisa agora, nesse momento, a gente tem que entender que tipo de coisa a física newtoniana fazia. Vamos imaginar aqui um exemplo bem simples. Eu acho que todo mundo aqui já viu uma partida de bilhar, a gente tem digamos uma bola de bilhar aqui e essa bola de bilhar é uma ótima ilustração das leis da física, correto? As leis da física vão dizer que se você acelerar, minha especialidade não é física pessoal. Acelerar aqui você foi com taco, correto? E acertou essa bola aqui. Isso aqui vai mover a bola, correto? e ela vai acertar outra bolinha aqui. Vamos dizer que a bola se teve um impacto essa bola que estava em movimento vai acertar essa outra bolinha que estava parada e daí essa bolinha que vai entrar em movimento. Não tem nenhuma surpresa aqui. Todo mundo deve estar cansado de saber que é isso que de fato acontece. A questão é que a física newtoniana a física que digamos as leis de newton a física newtoniana ela não está satisfeita em dizer que isso aconteceu em todos os experimentos que foram feitos. Não está satisfeita em dizer que todas as coisas que o newton viu acontecer era de fato o que tinha acontecido. O que a física newtoniana fala é que isso aqui sempre sempre vai acontecer. É por isso que a física do newton é baseada no que a gente chama de leis quer dizer o que? Que não dá para fugir disso é isso que sempre vai acontecer virou uma lei né virou uma lei e é esse o problema esse status de lei é que Hume não gosta Hume ele fala que a gente não pode acreditar que isso que isso de fato é uma lei e que sempre vai acontecer por quê? Porque a gente não tem uma experiência sobre o futuro a resposta basicamente é essa o Hume em outras palavras ele é cético em relação a a previsão ao tipo de o tipo de coisa que você fala sobre esses eventos aqui para o Hume não é sempre você não pode afirmar que isso sempre vai acontecer mas para entender com detalhes o digamos o porquê desse questionamento a gente tem que entender como que a gente forma uma ideia dentro da epistemologia do Hume a gente já sabe que o Hume ele é um um cético apenas um esclarecimento sobre ceticismo ceticismo pessoal ele não é um cético em geral ele não é uma pessoa que não acredita em nada viu isso é importante você ter em mente né a a característica do cético é questionar mais uma vez o questionar sempre presente na filosofia questionar alguns tipos tipos de conhecimento ou a sua força então não faz sentido você falar num ceticismo sem especificar o que o Hume no caso vamos voltar aqui para o Hume ele é um cético quanto a universalidade agora eu estou sendo aqui esse é o termo padrão que se usa quanto a universalidade o Hume ele é cético quanto a universalidade do conhecimento do conhecimento em particular do conhecimento da ciência é óbvio que Hume nesse momento ele está comprando uma briga gigante né porque o é Newton ele não só foi uma das figuras mais geniais da história da humanidade como também era uma pessoa extremamente influente né Isaac Newton está enterrado junto com os reis da Inglaterra figura importantíssima para a época influente politicamente né então para a gente entender como que o Hume teve digamos atrevimento de comprar essa briga a gente tem que entender como que funciona o empirismo dele né vocês lembram aqui do termo tabula rasa esse termo aqui é importante guardar vai servir não só para as provas que vocês vão fazer mas também vai servir para a vida esse termo é cunhado é quando você considera que uma pessoa na linguagem coloquial não sabe nada e que você tem que ensinar né você considera aquela pessoa uma tabula rasa e era isso que o Hume considerava uma pessoa pois tudo tudo começa pela experiência mas aí engraçado você pode aqui questionar que existem coisas que você digamos coisas na sua cabeça que na verdade você nunca viu é justo que você faça uma pergunta dessa Hume mesmo ele prevê que existem coisas na sua cabeça que não é diretamente que não veio diretamente da experiência ele fala no livro dele nas investigações que é o principal livro dele ele fala sobre uma montanha de ouro eu imagino que ninguém assistindo esse vídeo tenha visto em alguma alguma vez uma uma montanha de ouro bom se a gente nunca viu uma montanha de ouro e ela bom a gente consegue pensar nessa montanha de ouro então Hume está errado porque se a gente não viu não teve a experiência de uma montanha de ouro aquilo devia estar lá antes a questão é que algumas ideias elas vêm diretamente da experiência e algumas elas vêm de associações você pega digamos duas ideias que vieram originalmente da experiência e daí forma uma terceira isso refuta a ideia do Hume não isso não refuta a ideia do Hume isso só mostra que existem algumas peculiaridades a ideia da montanha de ouro por exemplo ela vem da ideia de montanha mais a ideia de ouro você junta as duas digo assim a gente já viu uma montanha porque bom montanha a gente tem uma experiência dela nem que seja na tv e a gente tem a experiência do ouro aí a gente associa as duas e ela e a gente consegue pensar no caso em uma montanha de ouro então o Hume ele responde para as pessoas que tentam questionar ele com esse tipo de coisa com essa resposta aqui você está fazendo associações na sua cabeça mas não quer dizer que o conhecimento de uma montanha de ouro tenha vindo da razão agora a verdade para o Hume é outro tema interessante para o Hume existem questões que são resolvidas simplesmente pela associação das ideias é o caso por exemplo da matemática se você soma 2 mais 2 e coloca que é igual a 4 você não precisa ir na experiência essa parte é muito importante viu gente você não precisa ir na experiência para confirmar que isso é verdade certo não por outra razão o Hume não tem assim um grande apreço pela matemática porque para ele isso aqui não diz muita coisa sobre o mundo são verdades que são associações de ideias pura e simples e não dependem da verificação as ideias que deveriam ser mais interessantes são as questões de fato são as questões que você precisa confirmar confirmar veja bem essa palavra confirmar com a experiência então você pensa em alguma coisa gente como o céu é azul céu é azul para saber se isso aqui é verdade ou não veja bem a questão aqui é a verdade para saber se isso aqui é verdade ou não você precisa olhar pela janela ou sair de casa ver aquilo e dizer bom isso aqui é verdade ou não acaba que isso aqui essa outra divisão interessante gente isso aqui não acrescenta em nada no nosso conhecimento agora isso aqui o que advém da experiência isso aqui de fato acrescenta alguma coisa no nosso intelecto acrescenta você sai olha e descobre qual é a cor do céu dentre as questões vou falar disso aqui rapidamente porque quando a gente for falar de Kant a gente vai adentrar de uma maneira mais séria sobre isso dentre as questões de fato a mais importante é saber como que uma coisa coisa segue da outra essa maneira como não sou eu que estou falando isso é a maneira como o Rio me coloca é o que ele chama de causalidade causalidade é o que fundamenta todas as acerções da da ciência no caso vocês lembram da bola de bilhar se uma atinge a outra deixa eu fazer um desenho melhor se uma atinge a outra vai fazer essa mover isso é a relação de causalidade a partir disso você pode estabelecer leis leis que são o que leis causais leis baseadas em causa veja bem causa e efeito não existem relações de fato o que ele nega é que isso possa se estabelecer como uma lei você não pode dizer que isso aqui sempre vai acontecer essa é a bronca do Rio não se concentrem apenas nisso porque quando a gente for falar de Rio como que a causalidade é a base do pensamento científico e se a gente pode ter ou não certeza de que isso aqui é uma lei a gente vai entender melhor com o Rio por enquanto guardem apenas que causalidade essa relação de como uma coisa segue da outra isso é uma questão de fato Rio não acredita que questões de fato podem digamos falar de coisas que você ainda não teve experiência logo não pode ser uma lei resumindo a isso a partir disso aqui gente a gente é capaz de entender qual é o questionamento do Rio sobre o questionamento do Rio sobre a física do Isaac Newton porque o tipo de questionamento então vamos colocar aqui só para finalizar isso aqui depende da experiência ok a gente tem que entender agora que tipo de afirmação a gente falou rapidamente que tipo de afirmação que a ciência faz a gente lembra aquela a historinha a historinha do Isaac Newton que a que a maçã caiu na cabeça dele e a partir da queda dessa maçã ele elabora leis leis que dizem o que vai acontecer sempre então sempre digamos prever vamos colocar assim o que vai acontecer para o Hillman o Newton estava certo sobre aquela maçã caída talvez ele poderia estar certo sobre uma série de eventos que aconteceu quando o Newton nasceu e até o momento que ele morreu mas ele de maneira alguma poderia dizer que as coisas vão cair da maneira ou vão acontecer de acordo com a física newtoniana de acordo com a física dele ou de acordo com a lei que ele elaborou e o motivo disso pessoal é muito simples por quê porque não existe experiência disso se não tem experiência como que você falando sobre uma questão de fato veja bem a gente está aqui nas questões de fato como que você pode afirmar que uma coisa sempre vai acontecer se você ainda não teve experiência daquilo esse é o principal questionamento do Hilmi as leis da física newtoniana não poderiam afirmar o que ela afirma sem uma experiência para confirmar veja como apesar de simples é é uma coisa curiosa de se notar via Hilmi no livro dele ele fala abertamente que ele duvida que o sol vá nascer no outro dia aí a gente pode se perguntar não mas isso é absurdo como que ele duvida disso da mesma maneira pessoal como ele duvida das leis do newton ele fala você sabe que o sol sempre nasceu a sua vida toda toda vez que você dorme acorda no outro dia ou mesmo ficando acordado depois da noite o sol sempre nasce mas você só pode afirmar as coisas sobre o que você teve experiência sobre o dia de amanhã você ainda não teve experiência então você não pode afirmar essa é uma questão que eu sei parece maluca se você pensar assim isoladamente mas se você pensar sobre o ponto de vista do rilme que acha que todo conhecimento vem dos sentidos ele está correto de fato a gente não tem certeza se o dia vai nascer amanhã porque ele quer certeza e pelos sentidos você não vai conseguir ter essa certeza ele não é tão diferente assim rilme ele é um empirista e tudo mais mas ele ele se torna um cético se torna um cético porque ele não vê uma maneira de pensar em conhecimento de pensar em conhecimento certo com certeza em termos empíricos veja bem ele quer conciliar certeza com o empirismo com essa ideia de que todo conhecimento ele vem da experiência tá bom tudo bem você pode falar e questionar o rilme assim tudo bem rilme a gente não tem experiência do futuro mas como que você justifica o fato de todo mundo acreditar eu por exemplo eu o seu professor aqui o gregory acredita que vai nascer o sol amanhã eu acredito eu acredito nas leis da física de que se eu derrubar essa caneta aqui ela vai cair o que justifica isso rilme pensou nisso o rilme pensou nisso ele fala que a única coisa que justifica essa nossa certeza isso que a gente acha que é certeza é o hábito a gente não tem certeza porque o método é rigoroso ou porque o Newton é um cara super inteligente ou porque Deus quer que o dia nasça amanhã tudo que a gente tem essa nossa sensação de certeza é apenas um hábito a gente se acostumou com o fato de ver o sol nascer a gente se acostumou com o fato de ver as coisas caírem e as coisas se comportarem de acordo com as leis de Newton e tudo que e essa sensação de conforto e de que tudo vai acontecer da mesma maneira é tudo um hábito veja como o rilme como um empirista não esqueçam disso rilme é um dos grandes empiristas ingleses talvez o mais famoso dele o mais interessante ele justifica a nossa certeza com algo da experiência o hábito nada mais é do que o costume você se acostumou com as ideias e passa a ter aquilo como certeza veja como o rilme pode parecer simples sim o empirismo na história da filosofia é uma faca de dois gumes ao mesmo tempo que é muito simples faz com que os filósofos que se dizem empiristas sejam subestimados mas o rilme é um filósofo extremamente coerente então se a gente recapitular rapidamente a gente pode resumir o rilme em poucas palavras dizendo assim rilme ele acreditava que tudo que a gente sabe vem dos sentidos da visão do tato do olfato da audição é quanta certeza a gente pode associar ideias e não precisa da experiência para confirmar aquilo é e elas podem ser ditas certas quando você pensa em questões de ideias pensem sempre na matemática você pode mas quando a gente passa a associar fatos e depende dos fatos daí vem o problema é o caso da ciência a ciência quer falar sobre questões de fato veja aqui questões de fato essas questões dependem da experiência eu não mencionei aqui mas toda a ciência na verdade a gente vai ter plena certeza disso quando a gente falar do 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 Kant mas toda a ciência ela é baseada na relação de causalidade apenas guardem isso para a próxima aula que daí vai ficar mais claro toda a ciência é baseada nisso basta você saber que causalidade é uma questão de fato que uma coisa segue da outra mas para o Hume a única coisa que justifica essa certeza de que se uma coisa aconteceu ela sempre vai acontecer a única coisa que justifica isso é o hábito tá ok e o hábito não é uma certeza absoluta de maneira alguma isso é só uma maneira como o homem interage com as coisas não quer dizer nada sobre a natureza em si então pessoal a gente entendeu rapidamente eu quero voltar para isso na próxima aula focando exatamente em como a causalidade é o fundamento de todos os questionamentos do Hume que são os questionamentos sobre as questões de fato entendeu e daí a gente vai entender como que o Kant resolve os problemas colocados por Hume que bom se o Hume estiver certo veja como é complicado se o Hume estiver certo a gente vai ter que jogar a física newtoniana fora e não é isso que o Kant quer Kant ele acredita na física newtoniana e ele quer achar racionalidade na física newtoniana então a próxima aula eu espero que vocês continuem acompanhando os vídeos e a gente se vê na próxima tchau